E se a pessoa que você gosta pensasse em você dentro de 5 minutos e entrasse em contato? Antes mesmo do fim desse vídeo, a pessoa vai entrar em contato com você. Ela não vai resistir. O assunto de hoje é a aceleração dos seus resultados do amor através de técnicas poderosas de telepatia e lei da atração. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago um exercício mental para ativar o amor durante 5 minutos. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou trazendo muitos conteúdos para você. Antes de explicar a técnica, eu preciso que você entenda como essa e todas as outras técnicas de telepatia funcionam. Então eu preciso falar sobre energia. Tudo que nos cerca é energia. Seja você, o seu celular, o seu computador, o seu carro, sua casa, tudo é energia. Também é energia a pessoa que você quer que pense em você. Logo, cada coisa tem um campo de energia. Você pode se olhar no espelho agora e perceber a sua forma física porque nós só conseguimos ver aquilo que é material. Mas o seu corpo é bem maior do que isso porque ele tem um campo vibracional que muitos chamam de aura. A sua aura é bem maior do que a sua forma física. O seu campo de energia é grande, mas você não pode ver porque os seus olhos não têm a habilidade de captar essa energia. Mas nós podemos sentir. Já aconteceu de você entrar num lugar e sentir uma energia diferente? Uma energia negativa? Uma energia ruim? Isso acontece porque você captou a vibração do lugar. Ou seja, naquele lugar alguém emitiu uma faixa vibracional que foi captada por você. O positivo também acontece. Como quando você encontra uma pessoa e você sente uma energia boa. Tipo um melzinho que dá vontade de continuar do lado. Tudo isso é transmissão de energia. Agora que você entendeu que tudo é energia, você precisa saber que nós captamos energia uns dos outros. E a telepatia é baseada nisso. É como se fosse uma ligação telefônica que acontece pela força do pensamento. Só que a maioria das pessoas faz ligações ruins porque fica tendo pensamentos destrutivos provocados por insegurança, carência, angústia, ansiedade, raiva. E tudo isso afeta a pessoa amada. Agora que você entendeu esse processo, vamos aos passos para fazer uma pessoa pensar em você em cinco minutos. Comece silenciando a sua mente. Acalmando a sua mente. E você pode fazer isso respirando profundamente várias vezes seguidas. Feche os seus olhos e busque não pensar em nada específico. Esqueça qualquer acontecimento ruim. Apenas se entregue a esse momento presente. Sentindo essa paz. Sinta a sua energia. Esse processo de silenciar a mente derrumba a sua resistência. E é preciso que você relaxe e se sinta tranquilo para que a telepatia funcione. O passo número dois é chamar em sua mente a imagem da pessoa que você quer que pense em você. Você vai se comunicar com esta pessoa em sua mente. Essa etapa vai fazer uso da mente subconsciente. Esta mente está conectada à mente de todas as outras pessoas. Pois tudo é energia. O fato de você, na etapa anterior, relaxar e acalmar a mente, faz você entrar em um estado de ampliação da sua mente subconsciente. É como se você se conectasse à mente do todo. Onde todas as mentes estão interligadas. A mente consciente começa a perder espaço. E a mente subconsciente começa a ganhar força. Nessa etapa, você pode se comunicar com outra pessoa por meio do subconsciente. Agora, em sua imaginação, veja a pessoa que você deseja bem na sua frente. Essa pessoa está sorrindo para você. Um sorriso apaixonado. E está feliz em te ver. Você olha para essa pessoa e você sabe que ela pensa em você agora. Nesse momento, agora mesmo, ela está pensando em você. Você olha esse alguém especial e diz a ele. Você está pensando em mim agora. E essa pessoa afirma que sim com a cabeça. E responde. Sim, eu estou pensando em você. Eu estou lembrando as coisas boas que vivemos juntos. E aí agora, você imagina que dentro da mente da pessoa, ela está pensando em você. Ela está sentindo saudade. Ela está querendo ficar novamente junto. Nesse momento, busque sentir emoção ao saber que aquela pessoa está pensando em você. Naquele momento e nos próximos cinco minutos. Sinta a emoção. Porque a emoção é energia em ação. Sinta a gratidão por poder influenciar qualquer pessoa através da força dos seus pensamentos e da energia do amor. Agora, você pode abrir os seus olhos. E o seu dever de casa é continuar sentindo gratidão. E manter a sua vibração positiva. Essa vibração amorosa. Preste atenção numa coisa. Quando você tem sentimentos negativos. Sentimentos de angústia, ansiedade, raiva. Você automaticamente repele a pessoa amada. Porque ela pode sentir essa vibração. Então, mantenha-se tranquilo. Mantenha-se positivo. Se você está pensando obsessivamente na pessoa. Vá ocupar a sua mente. Fazendo alguma coisa que te distraia. Não é bom ter um pensamento obsessivo. Porque isso também afasta a pessoa. Porque ela consegue sentir a sua obsessão. Ela pode não sentir isso de forma consciente. Mas o subconsciente vai captar essa vibração de carência. E vai repelir você. Ou melhor, é você ocupar a sua mente. Fazendo coisas interessantes e produtivas. Que te distraiam desses pensamentos obsessivos. Se você fizer direitinho o exercício do vídeo. E mantiver depois os seus pensamentos positivos. Você vai ver que a pessoa vai dar um sinal de que estava pensando em você. Dependendo do que aconteceu entre vocês. Talvez no começo a pessoa até relute um pouco. Entrar em contato. Por orgulho. Ou até mesmo por medo de se entregar ao sentimento. Então, você pode repetir o exercício desse vídeo aqui. Em outros dias. Faça uma vez ao dia. Não mais do que isso. A cada vez que você fizer a técnica. Mais você vai dissolver as resistências da outra pessoa. E quanto mais relaxada estiver a sua mente. Mais fácil será a conexão entre o seu subconsciente. Com o subconsciente da outra pessoa. E mais rápido será o resultado. Faça o teste e se surpreenda com essa técnica. Depois lembre-se de voltar aqui no canal e contar o resultado. Se você tem interesse em saber como uma mudança de mentalidade. Pode abrir os seus caminhos para o amor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um link que você vai gostar muito. Vai ser o primeiro link da descrição. Clique e veja o que eu preparei para você. Recomendo fortemente também que você assista a mais vídeos aqui do canal. Eu já trouxe outros vídeos para você utilizar o poder do subconsciente. E da lei da atração para o amor. É um assunto muito interessante. E que você pode utilizar para favorecer a sua vida amorosa. Vou deixar aqui também uma sugestão de playlist. Para você clicar e assistir. Até. Tchau. Tchau.